Agora então vamos resolver dois exemplos de decomposição de vetores para você aprender de vez pegar um vetor e transformar ele em dois, muito fácil. Oi amigos, beleza? Na última aula, que eu vou deixar o link ali no card, a gente viu o que é a decomposição de vetores, beleza? Essa ideia de pegar um vetor e transformar em dois, eu te expliquei um pouco mais o conceito. Agora eu vou acabar de fazer dois exemplos que eu só mostrei lá, eu vou resolver eles aqui para a gente ver de uma vez por todas, acabar com essas dúvidas, com esses traumas em decomposição de vetores. Então olha só, a primeira situação que eu tenho é uma velocidade que ela está inclinada. Então alguém vai atirar, igual eu falei, a 100 metros por segundo. Por exemplo, eu quero saber o quanto esse projétil, essa bala de revólver, essa coisa que está com uma velocidade inclinada, o quanto dessa velocidade é para frente, que é o Vx, tem gente que chama de Vh, de velocidade horizontal, pode ser também, tanto faz. E quanto que ela vai para cima, que seria aqui o Vy, ou então o Vv, de velocidade vertical, tá? Isso aí tanto faz, é o gosto do cliente, mas eu estou com dificuldade de fazer isso aqui, aí, mais ou menos, né? É para chegar na pontinha aqui junto. Então olha só, eu tenho um pedaço que vai para cima e um pedaço que vai para frente. O pedaço que vai para frente, ele está colado no ângulo, não está? Então eu vou fazer assim, ó, ele é a parte do 100, ele é a parte da velocidade, vou dar um passo a mais, tá? Ele é uma parte da velocidade que está colada no ângulo. Então a gente usa o cosseno do ângulo, que é 30, beleza? A outra parte do V é a parte Y, que nesse caso, nesse caso, não é para você decorar isso, é para você entender. Nesse caso aqui, está sem o ângulo. Então você usa o seno, sem o ângulo. Se você lembrar lá da nossa aulinha de razões trigonométricas, você vai lembrar que é porque é cateto oposto e o outro é cateto adjacente. Mas tudo bem, vamos lá. Substituindo aqui, esse cara fica 100 vezes... Qual que é o cosseno de 30? Gente, cosseno é embaixo. 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar assim, ó, raiz de 3 sobre 2. E esse outro aqui, ou eu preciso de mais espaço. Um minuto que eu vou pôr para baixo. Pronto. Então olha só. Aqui a velocidade, ela vai ser 100. A raiz de 3, raiz de 3 é quanto, hein? Mais ou menos. É bom você saber isso de cor. Raiz de 3 é aproximadamente 1.7. Isso dividido por 2. Como aqui, né, está sobrando um zero e faltando uma casa, 10 vezes 17 dividido por 2. 10 vezes 17 vai dar quanto? Bom, 10 vezes 17 vai dar 170 dividido por 2. Então quer dizer que para frente vai ter 85 metros por segundo. Se você atirar uma coisa inclinada a 100 metros por segundo, no ângulo de 30 graus, para frente vai com uma velocidade de 85 metros por segundo. Mas ele também sai com uma velocidade para cima. Qual que é essa velocidade? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, velocidade Y é igual a velocidade que... A parte da velocidade que está sem o ângulo. Tá? Esse negócio de sem e com o ângulo, isso é só um macete para você saber qual que usar, tá? Isso é aquela definição de seno e cosseno. Então aqui, aqui é 100 vezes... Qual que é o seno de 30? Seno de 30 era em cima. 30 é a primeira, então é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então o que eu vou fazer ali? Ah, agora ficou fácil, né? É só eu colocar aqui embaixo, ó. VY, ele vai ser 100 dividido por 2, que vai ser 50 metros por segundo. Então quer dizer que para cima, ele sai com uma velocidade de 50 metros por segundo. Isso não necessariamente vai aparecer só com a velocidade. Pode aparecer, por exemplo, num deslocamento. Na última aula eu falei que é um helicóptero, gente, mas... Me fala, quem que vai pegar um helicóptero para andar 10 metros? Então vamos supor que esse é o caminho de um inseto voador, e o outro inseto que quer chegar ali, mas não voa, ele vai dar a volta no cômodo, no quarto, alguma coisa do tipo, beleza? Então faz mais sentido agora. Uma parte ele vai andar para frente, que seria aqui o que eu chamei de X, e outra parte ele vai andar para cima, ou sei lá, né, da direção aqui, de chegar no destino dele, finge que tinha uma comida de inseto ali. Então beleza, o X, ele é a parte do 10, já vou pôr direto aqui, ó, que está com o 60, não é verdade? Então está com o 60. E a parte que está sem, a parte do 10, né, que é o meu deslocamento ali, a parte do 10 que está sem o ângulo, está sem o 60, é o Y. Vamos descobrir qual foi a distância total que ele percorreu. Esse Y aqui, o X mais Y. Beleza. Então eu tenho aqui 10 vezes, qual que é o cosseno de 60? Cosseno é embaixo, 60 é o último. Então é 1 sobre 2, beleza? Cosseno de 60, 1 sobre 2. E qual que é esse aqui? Ah, esse aqui é 10 vezes seno de 60. Seno está aqui, 60 está lá no final. Então fica raiz de 3 sobre 2. Então resolvendo a conta, vamos lá. Aqui, 10 dividido por 2, ele tem que andar 5 metros para frente. 5 metros aqui. E quanto que ele tem que andar para lá? Bom, vamos abrir, né? Igual a gente já estava fazendo. Ó, vai ficar assim, 10 vezes. Raiz de 3 é quanto, meu povo? Não esquece disso, hein? Raiz de 3 é 1.7 dividido por 2. Então vai dar 10 vezes 1.7 é 17. Dividido por 2 vai ficar 8,5 metros. Então quer dizer que o inseto que vai andando, ele vai percorrer 5 metros para frente e 8,5 para cima. Em física, isso é muito, muito útil, essa decomposição de vetores. Para você conseguir pegar um vetor e dividir em duas partes. Às vezes trabalhar com um vetor inclinado vai te dar muito trabalho. Então o que você faz? Deixa um na horizontal e um na vertical. Um deitado e um em pé, beleza? Para você conseguir trabalhar com isso melhor. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim que eu sempre respondo a galera. E outra coisa, não esquece de deixar um gostei aqui não, porque é o que me ajuda, beleza? Então eu espero ter te ajudado também e tudo de bom!